Olá, amigos do China Brasil Futebol! Acompanhe conosco agora os gols que foram destaque na 16ª rodada da Superliga da China. A rodada que marcou a derrota dos três primeiros colocados e deixou todas as disputas do campeonato em aberto. Jogando fora de casa, o Shandong Luneng venceu o Tianjin Teda pelo placar de 2x0. Aos 36 minutos da segunda etapa, com muita categoria e tranquilidade, Diego Tardelli fechou o placar em 2x0 para a equipe de Jinan, que agora soma 28 pontos e entrou definitivamente na briga pelo G3 contra o Ebey Fortune. O Tianjin Kuanjan do técnico Fábio Carnavaro finalmente encostou no pelotão de 6, em cima do campeonato chinês, com uma excelente vitória por 2x1 contra o Guangzhou RF. O artilheiro do campeonato chinês, Heranza Rave, marcou seu 14º gol na competição aos 45 minutos da etapa inicial, após roubada de bola de Júnior Urso, que cruzou com perfeição na cabeça do artilheiro, que deixou a sua marca, empatando a partida para a equipe do Cantão. Após um segundo tempo bastante movimentado, o time de Alexandre Pato conseguiu a vitória aos 46 minutos da segunda etapa, no gol marcado pelo belga Axel Witzel. Agora, o Tianjin Kuanjan soma 28 pontos e ocupa a quinta colocação do campeonato chinês, apenas um ponto atrás do Ebey, que ocupa a terceira colocação. Jogando em casa em Team Randal, o Ebey Fortune foi surpreendido pelo Renan Ginayê, que abriu 3x0 no placar contra a equipe do técnico Manuel Pellegrini. A equipe praiana ainda esboçou uma reação na segunda etapa. Recebendo o passe em excelentes condições, Ezequiel Lavezzi deslocou o goleiro adversário com a perna direita. Na sequência, aos 40 minutos, o atacante argentino aproveitou o vacilo do zagueiro e num chute violento venceu o goleiro, marcando os números finais da partida. A equipe do atacante brasileiro Aloysio Boibandido perdeu a oportunidade para encostar nos líderes Evergrande de Filipão e Xangai Sipis do técnico André Villasboas, que também tropeçaram na rodada. E o time de Renato Augusto surpreendeu a equipe de Paulinho. No confronto dos selecionáveis do técnico Tite, o time de verde da capital chinesa saiu na frente logo ao minuto de jogo com o atacante espanhol soriano. Com uma atuação irreparável, a equipe do técnico estreante Roger Schmidt ampliou o marcador aos 6 minutos da segunda etapa, novamente com o Soriano, que com muita habilidade fez o que quis dentro da área do técnico Filipão. O Guangzhou Evergrande acumula agora a segunda derrota consecutiva e só não perdeu a liderança por conta do tropeço do Xangai Sipis, que sofreu uma derrota de 4x2 para a equipe do Xangshu Yatai, do atacante brasileiro Marinho. Lutando para sair da zona do rebaixamento, o Jansu Sunin do técnico Fábio Capello teve um início arrasador contra o Xangai Shenhua jogando em casa. Aos 32 minutos da primeira etapa, Alex Teixeira sofreu o pênalti que foi convertido por ele mesmo. O que a equipe dos brasileiros Teixeira e Ramires não esperava era uma grande reação do Xangai Shenhua na segunda etapa, que buscou o empate nos minutos finais de jogo. Aos 37 minutos, o colombiano Giovanni Moreno empatou e aos 49 da segunda etapa conseguiu o empate, que deixou um sabor amargo de derrota na boca do time Azul Celeste, que permanece na zona de rebaixamento, agora na 15ª colocação com apenas 10 pontos ganhos. Com mais um show dos brasileiros Fernandinho e Allan Kardec, o Chongqing Dandailifan bateu o Yambian fora de casa pelo placar de 4x0. Aos 7 minutos da etapa final, o Fernandinho, mais uma de suas arrancadas e contando com a atrapalhada dos zagueiros, driblou o goleiro e sofreu penalidade máxima. Com uma boa finalização, Allan Kardec converteu a penalidade máxima marcando seu primeiro gol no jogo. Aos 38 minutos, o brasileiro Fernandinho recebeu de fora da área e deu uma paulada de perna esquerda rasteira para vencer o goleiro e fazer o terceiro gol do Chongqing Dandailifan. Demonstrando excelente preparo físico, o brasileiro Fernandinho deu mais uma de suas arrancadas alucinantes desde o campo de defesa aos 41 minutos da segunda etapa e serviu o seu companheiro Allan Kardec, que de perna direita deslocou o goleiro para marcar e fechar o marcador em 4x0 para o Dandailifan, que agora ocupa a oitava colocação com 21 pontos. O Yambian agora pegou a lanterna das mãos do Jiangsu Sunin e ocupa a 16ª colocação. Você já sabe a melhor e maior cobertura do futebol chinês, você acompanha aqui no China Brasil Futebol. Acesse o nosso site www.chinabrasilfutebol.com.br. Um abraço! China Brasil Futebol, a plataforma de conteúdo especializada na liga chinesa.